Olá, sejam muito bem-vindos, estamos com o programa Alegria de Viver no Ar e daremos hoje continuidade a obra que estamos fazendo a leitura e comentário, obra do escritor Ramiro Gama, abordando a vida, falando sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. Se você não conhece essa obra, vale a pena você adquirir, vale a pena você assistir os programas anteriores, porque tem muita informação bonita, muita informação importante sobre a vida do Chico. Lindos casos de Chico Xavier, esta é uma das capas, você vai encontrar diversas capas, porque é um livro que já foi editado há alguns anos atrás, então eles sempre variam, modificam as capas, mas é uma obra que você encontra com facilidade e poderá acompanhar conosco o desenrolar da vida do Chico. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, essa alegria de estar nos renovando as histórias dos Lindos casos é com a finalidade de fazer você também se inspirar. Lindos casos todos nós possuímos em nossas vidas. Importante comentar e lembrar das coisas que são positivas, lembrar de boas coisas, mesmo quando estiveram sendo envoltas por aquela moldura da aflição, da dificuldade financeira, dificuldade de saúde, porque nós aprendemos muitas coisas nas horas difíceis, às vezes muito mais do que nas horas fáceis. Vamos pensar numa coisa, quando você não tem dinheiro, você não tem riquezas abundantes, você precisa usar seu tempo para trabalhar, para conquistar os valores necessários, para que você tenha seus filhos estudando, possam ter alimento, você então, você tem que lutar, você vai em busca, quando você está passando por aflições, ou você precisa subir, ou você tem a aspiração a melhorar. Agora, vamos ver os exemplos das pessoas que, de repente, têm tudo. O que elas vão fazer? Elas vão para a praia, vão passear, vão viajar, vão desfrutar, vão gastar. Não querem saber de trabalhar, de estudar, geralmente. Vão procurar as boas coisas da vida, entre aspas, né? Que representam nada a fazer, o tal do dolce farniente. Então, a pessoa não tem que se esforçar, não tem que... Ela faz o que ela quer, ela paga por aquilo que ela quer comprar, ela não precisa economizar, ela fala desaforos que os outros têm que escutar, e ela não está nem aí. Então, quando você tem a abundância, a abundância, geralmente, por falta de sabedoria. Não porque isso é uma condenação à inércia, não. O dinheiro é uma bênção. Porém, as pessoas que o administram, às vezes, esquecem que existem responsabilidades, que existem coisas que, por excesso de dinheiro, você, eventualmente, vai se permitir fazer que serão prejudiciais a você mesmo. Mas, quando falta, quando tem a dificuldade, você estará lutando, estará buscando meios, melhorando a sua inteligência, desfrutando de a sua saúde de uma forma positiva para a construção de você mesmo e dos bens que você quer adquirir. Veja só que diferença, não é? Então, você tem coisas boas que você sofreu, que você pastou, que você teve dificuldades. Lembre das boas coisas. Lembre das coisas que te ensinaram os desafios, as necessidades de lutar, de enfrentar a você mesmo com medo, angústia e continuar a viver. Isso enriquece o espírito. É uma matéria-prima, nobre, que vai dar ao espírito virtudes, qualidades que vão fazer parte da sua interioridade, da sua personalidade para sempre. Então, é importante que nós estejamos vendo estas obras que falam da vida de Chico, nesses casos, para que nós também nos recordemos que nós vamos ter também coisas boas a contar sobre o nosso destino. Nos programas anteriores, eu contei uma historinha que aconteceu com a minha família. Quando minha mãe precisava, meus pais precisavam adquirir uma casa, e os espíritos diziam calma, a sua casa está esperando você. E a coisa foi, 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 até chegar no último dia do financiamento que a gente não ia poder mais fazer, porque para você entrar com material para documento, para financiar a casa, precisava todos, um monte de certidões, aquela coisa toda que não ia dar tempo mais. E no fim, o dono da casa trouxe uma pasta com todos os documentos para o Banco do Brasil, que era onde meu pai trabalhava. Porque uma semana antes, ele ia vender a mesma casa para um funcionário do banco, que tinha providenciado todas as certidões, e por fim não pôde concretizar o negócio. Entregou para minha mãe a pasta. E minha mãe levou, no último dia, para poder fazer o financiamento da casa onde eles moram até hoje. Veja só que lindos casos, né? E a gente tem certeza que você também vai ter os seus. Mas hoje nós vamos tratar de um outro tema muito interessante também, e que a Solange vai comentar conosco. Então, nós temos agora um novo capítulo, Vá com Deus, capítulo 35. Mas antes de nós abordarmos esse capítulo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma outra obra, que vai ter uma certa relação com aquilo que nós vamos comentar hoje. E esta obra realmente é uma obra que hoje a gente pode chamar que é uma obra de peso. Porque ela se chama Nos Domínios da Mediunidade. É uma obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E aqui você vai encontrar muita informação, principalmente como o próprio título já diz, informações sobre a mediunidade. Então, é uma obra que vale a pena você ler completa, do início ao fim. E se você também quiser conhecer um pouco mais sobre esses temas relacionados à mediunidade, nós temos um programa O Espírito da Letra, onde nós já temos 11 obras lidas e comentadas, obras que fazem parte dessa coletânea aqui, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, se você quiser conhecer essa obra através da leitura, comentário do André Luiz, você pode acessar esse programa. Anote o nome do programa que vale a pena. um programa muito bacana, muito instrutivo, se chama O Espírito da Letra. E assim você acompanha. Lá você vai encontrar 11 obras já lidas e comentadas. Você procura Nos Domínios da Mediunidade e você vai encontrar isso que nós estaremos comentando com vocês hoje e muito mais, porque é uma obra, como eu disse, muito substanciosa. Porque são 13 livros no total, a obra de André Luiz. 11, nós já lemos e comentamos. 11 livros. Inclusive, os dois últimos, que são os mais complexos do ponto de vista científico, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. E nós lemos cada capítulo e explicamos cada subtítulo, fizemos ilustrações para você entender o que André Luiz está dizendo. Tudo isso está disponível gratuitamente. No canal do youtube.com.br o Espírito da Letra, que é o nosso canal da nossa instituição, especificamente para o Espírito da Letra, nós já estamos nos aproximando de 11 milhões de visualizações. 11 milhões. Só destes livros. E isso representa o interesse das pessoas na compreensão daquilo que André Luiz você está falando. E para o estudo de hoje, como fizemos no programa anterior, quando nós vimos a advertência do Espírito Emmanuel ao próprio Chico, para que ele procure a fazenda de Deus, para que ele não se entregue às depressões, às tristezas, porque a doença do Espírito é tão grave, ou mais grave que a doença do corpo. Hoje, para tratarmos do tema que vamos ver no capítulo seguinte, vai com Deus, eu vou me valer de um trecho que vai ilustrar tudo isso, que vamos depois ouvir na história do Ramiro. O trecho é do primeiro capítulo do livro Mecanismos, ou melhor, Nos Domínios da Mediunidade, esse livro que eu tenho em mãos. Primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo revela a nós uma coisa muito interessante. São apenas dois parágrafos. André Luiz explica o seguinte. Quem está falando é o instrutor, que vai dar as explicações, o instrutor Albus. Ele disse o seguinte. Nossa mente, a nossa, a minha, a sua, da Solange, de todos nós, é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Ou seja, ela é um dínamo. Quando você tinha uma bicicleta, que você queria pôr uma lanterna, uma luz, um farol, você comprava um dínamo, que é uma pequena pecinha que você ligava ao movimento circular da roda. Ele tinha uma cabecinha redondinha que no atrito com o pneu também girava, girando um eletroímã, um ímã que ficava dentro dessa estrutura, e este ímã gerava uma corrente elétrica que acendia a lâmpada. É um núcleo, um núcleo que ao movimentar se produz energia, o dínamo. Então, Albus está nos dizendo que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Plasma, para a gente decodificar o texto, plasma é matéria, matéria sutil. O plasma já é, largamente, há tantos anos, qualificado como o quarto estado da matéria. Tem o sólido, tem o líquido, tem o gasoso e tem o estado de plasma, que é matéria. Só que, na verdade, não é essa matéria que a gente vê, por exemplo, nas grandes usinas de metal, grandes fábricas de aço, para cortar o aço que vai no casco de navios, eles usam um jato de plasma mergulhado numa piscina para cortar, como se fosse faca quente na manteiga, aquelas chapas grossas de aço. Esse plasma é plasma também, só que é um plasma mais denso, materialmente falando, mais atuante no mundo físico. Porém, a nossa mente produz matéria, também plasma. Nossas forças inteligentes produzem este fluido, que é matéria. Um plasma sutil, que se exterioriza de nós sem parar. E oferece, ele gera condições para que as figuras de nossa imaginação se tornem palpáveis, se apareçam à nossa volta. É o plasma que gera objetividade. O que nós pensamos encontra o cimento para se concretizar no plasma que nosso pensamento produz. A nossa imaginação, portanto, vai gerar imagens que são visíveis, decalcadas nesta nuvem de plasma que nossa mente produz, incessantemente. Olha que coisa! Aí, no parágrafo seguinte, André Luiz explica. Na verdade, ele está trazendo a explicação do Augusto. A ideia... Ah, você já teve alguma ideia? É, você já teve? Ah, vou fazer tal coisa. Você lembra que, num dos personagens de Walt Disney, que ele tinha lá o professor Pardal, ele tinha o Lampadinha, né? Lampadinha era uma lâmpada com perninha e braço, que identificava a ideia. Ah, eu tive uma ideia. A ideia é aquele lampejo, fagulha luminosa. Ele está dizendo, a ideia é um ser. A ideia é um ser organizado. Quando você tem uma ideia, você pensa assim, vou fazer um papagaio, uma pipa. Você pôs a pipa na cabeça, você já sabe como ela é. Você não está pensando na pipa como se ela fosse uma nuvem, que você não sabe da forma. Você já, ao pensar na ideia, você já plasmou. É um ser. Você tem a ideia pronta na sua cabeça, antes de tê-la feita no papel. É um ser organizado. Então, a ideia, ao ser pensada, ela já aparece como uma entidade. Organizada. Não é bagunçada, não é totalmente irracional, não é uma coisa fumarenta, não. É uma coisa organizada. Organizada por quem? Pelo espírito que está pensando. E essa ideia, este ser organizado, ela tem uma forma. A forma que o seu pensamento dá. Imagina que você vai fazer um papagaio que é para uma pipa, para fazer guerra. Você tem uma forma. Imagina que você vai fazer um maranhão, como eles chamam. É outra forma. Imagina que você quer fazer um papagaio de rabo redondo. É outra forma. Imagina que você quer fazer um papagaio que se pareça com uma águia. É outra forma. Então, quando você pensa, o seu pensamento dá forma àquele ser organizado. E a sua vontade imprime movimento e direção. Então, aquela forma que você pensou, ela se move. E ela se move pela sua vontade. E ela tem uma direção, ela tem um destino. Então, se você direcionar uma ideia que vai ter forma, vai ter movimento, vai ter direção para alguém, este alguém vai recebê-la. Essa é a responsabilidade que nós aprendemos. Inclusive, quando Jesus diz sobre isto, você vai encontrar passagens evangélicas em que Jesus diz o seguinte, toda vez que você pensar em deitar-se com uma mulher, você já adulterou com ela. ao pensar. Você criou a situação, você criou a imagem, você criou o desejo, você endereçou isso para a pessoa e ela já recebeu o impacto. Você já demonstrou o que você quer quando pensou. Tal é a solidez que no plano espiritual essas forças nos marcam a personalidade. Há pessoas que são aparentemente muito dóceis, muito generosas, muito boazinhas, mas que têm um pensamento belicoso, agressivo. Esta pessoa, ela atraveste-se na carne de uma coisa que seu espírito não é. Mas todas as entidades que a está vendo, estão vendo o que ela está pensando, o que ela está querendo, todas essas entidades sabem que ela não é aquilo que ela está fingindo ser. Porque pululam à sua volta todas essas imagens, todas essas coisas. É por esse motivo, vamos voltar aqui na geral, que quando você está lendo alguma coisa, uma história, ou assistiu um filme, e aquilo ficou impactado no seu consciente, você se lembra, ou é uma cena brutal, ou é uma cena de medo, ou é uma cena bonita. Quando você vai dormir, muito provavelmente, você já sonhou com aquilo. Você já esteve numa situação semelhante. Porque o seu espírito produziu a imagem, e ao sair do corpo, o seu espírito viu todas as imagens plasmadas ao redor de você. e, obviamente, você se conecta com aquelas aparências que são materiais para o espírito e você fica impregnado com essa lembrança que você sonhou com aquilo. Então, você observa que isso é um oceano de realizações positivas ou negativas que ficam flutuando à nossa volta. e que, quando você tem o desejo de fazer isso chegar à outra pessoa, você imprime a direção e o sentido, o movimento, para que essa ideia chegue naquele que está sob o foco de sua atenção. é uma revelação muito profunda que nós encontramos neste primeiro capítulo e, logo, para terminar, o aulo diz o seguinte, do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Nossa própria existência, nosso modo de ser, nossas escolhas, o padrão do nível de afetividade da nossa família, das nossas relações, a solidão ou a convivência harmoniosa, a alegria ou a tristeza, a taciturnidade que as pessoas, às vezes, geram para elas mesmas, isto vai marcar toda uma existência. E é esta forma de pensar que vai demonstrar o que a pessoa é. Daquilo que você pensa vai redundar aquele tipo de vida que você vai levar naquela existência. Por isso é que quando você está buscando uma solução para certo problema, não adianta encontrar solução no mundo material e dizer ai, graças a Deus, agora eu acabei com aquele problema. Você tem que ir à causa. Por que aquele problema existe? Porque você fica pensando negativamente, porque você fica com raiva, porque você guarda rancor. Então, não adianta nada que você tenha conseguido resolver aquele pequeno episódio. se você continua criando problemas por não ser diferente, por ser a mesma pessoa. Daí seria importante essa renovação de nossos pensamentos, de nossa mente, de nosso entendimento a respeito destas questões. Porque se você toma remédio para a gastrite, mas você nunca deixa de ser nervosinho, a gastrite vai desaparecer de um momento para o outro, mas você vai continuar com a inflamação. e depois de passar do efeito da medicação física, o seu estômago vai continuar ferido, porque você não parou de se agredir. E essa é uma agressão mental, é o nervoso, é a angústia, é a mágoa, que fica produzindo sempre a mesma ação agressiva para os tecidos do seu estômago. não adianta nada fazer terapêuticas que venham a minimizar o efeito se você não tratar a causa. E todas estas coisas estão interligadas à nossa capacidade de entendimento. Quando você não conhece esse fenômeno, quando você não sabe como funciona o mecanismo, você fica repetindo as mesmas burradas. Mas uma vez que você aprende o mecanismo, uma vez que você passa a ser alguém que agora eu sei, puxa, se eu pensar maldade, outra pessoa que eu desejo o mal vai sofrer o impacto e se ela não estiver na sintonia da minha vontade, eu vou receber de volta o pensamento ruim que eu emiti. Vai ficar comigo. E isso vai me adoecer. Já pensou você receber o mal que você deseja para alguém? Você ia gostar disso? A inveja, a mesquinhez, você ia sofrer bastante. Então, então isto já representa para nós um ensinamento muito grande que nós vamos encontrar na história de hoje. Solange, eu falei bastante, agora você pode falar também. É mesmo, eu acho que esse é um dos capítulos mais importantes, é um capítulo muito especial desse livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque a maioria de nós não está habituado, muitas vezes nem temos o conhecimento a respeito dessa questão de que o nosso pensamento gera esse plasma sutil. E da forma que nós, todos nós, de como nós, todos nós somos transparentes, como nós somos visíveis, vamos dizer assim, aos espíritos que tem um pouco de capacidade de visualizar o nosso campo astral, eles conseguem acessar com facilidade as nossas preocupações, o nosso foco, aonde é que está o nosso pensamento, a nossa mente, porque tudo isso acaba se exteriorizando do nosso corpo físico, isso fica fora de nós, fica nesse campo atmosférico aqui ao nosso redor. E nós não estamos habituados a isso, nós achamos que tudo está guardado dentro e eu acho que é algo que todos nós vamos ficar chocados quando desencarnarmos, vermos como nós estamos expostos, como aquilo que nós realmente somos se exterioriza, não tem como guardar. E todos os espíritos, os espíritos que tem um certo nível mediano de elevação, conseguem acessar esses pensamentos, os nossos sentimentos, conseguem, eles nos veem de uma forma transparente. Então, e por que eu acho que esse capítulo ele é tão importante? Porque nós aqui na Terra podemos já, sem passar, sem passar constrangimentos, porque ninguém acessa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, mas nós sabemos, se nós fizermos uma análise pessoal, interior, nós sabemos onde estão os nossos deslizos, os nossos pensamentos, mais escondidos, mais secretos. Agora, tendo já conhecimento, por isso que a doutrina espírita é tão importante, tendo já conhecimento dessa situação, nós podemos treinar para que, quando desencarnarmos, não passemos tantos constrangimentos assim. então, nós já podemos treinar aqui, aqui na matéria, a questão dos nossos sentimentos, dos nossos, principalmente dos nossos pensamentos com relação às outras pessoas, com relação a diversas situações. Nós já podemos ir bloqueando determinadas coisas, treinando, para que quando a gente deixar a carne do lado de lá, a gente não passe por situações vexatórias, por situações em que, porventura, nós vamos soltar de nós aquilo que nós não devemos. Nós temos na pintura mediúnica um espírito muito querido, que é o organizador da pintura, que é Pablo Picasso. E Picasso, uma vez, comentou conosco que ele, depois que desencarnou, ele passou por muitos constrangimentos, que ele passou muita vergonha, porque ele não tinha esse filtro, ele era o que ele era, e nós sabemos já da vida de Picasso, lá atrás, de todas as situações, que esse espírito, quando encarnado, vivenciou. E quando ele desencarnou, então, ele disse que o que ele realmente, que isso saía dele, o que ele chama de cuspes mentais, ou seja, aquilo se exteriorizava, o pensamento saía dele. E ele passou muitos constrangimentos, passou muita vergonha, até ele conseguir administrar todo esse processo. Então, é interessante isso, por isso que esse ponto, é lógico, Picasso não tinha conhecimento dessas leis, mas cada um de nós, já tendo conhecimento disso, nós podemos ir treinando, para que nós não, quando desencarnarmos, não passemos, então, essa vergonha. Geralmente, as pessoas, quando estão, como nós estamos, encarnadas no corpo, nós vivemos, pelo menos, em duas dimensões, diferentes, a dimensão da aparência, e a dimensão da essência. Então, você, quantas vezes, está numa reunião de família, e você detesta uma cunhada, um primo, e você, ai, que legal, que você veio, você está fingindo, porque é socialmente adequado, uma coisa que você não quer. Então, o, o indivíduo para quem você se dirige, vai ver você, saudando com alegria, mas ele não vai ver você, dizendo que, ah, esse cara é um chato, o que ele veio fazer aqui? Ele vai apenas ver a sua aparência. Então, a gente, na terra, a gente vicia, esse lado superficial, no qual a gente mostra uma coisa, que às vezes, não é verdade. Nós não vivemos, geralmente, uma vida autêntica, até por uma questão de educação. E eu não estou dizendo, que você tem que falar na cara das pessoas, que você não gosta dela. Mas isso faz com que nós extrapolemos a maneira de ser, vivendo artificialmente, e viciando nossa mente nesse processo. Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente está viciado nisso. Então, a gente começa a pensar coisas, imaginando que os outros não vão saber. Só que você está num ambiente, que as suas ideias têm forma, todo mundo vê. Então, você começa a perceber, que o impulso imediatista, que nasce de um espírito, que estava num corpo viciado, em ser duas coisas ao mesmo tempo, no plano espiritual, não dá certo. Você vai demonstrar, que você é uma pessoa má, uma pessoa mesquinha, na cara de todo mundo. Porque o que você pensa, todo mundo escuta, todo mundo vê. aí é importante que, ao invés de você arrumar um jeito, de conseguir escamotear no plano espiritual, aquilo que você é, você precisa arrumar um jeito, de despoluir, de descontaminar, seus hábitos na terra. de forma que você já não pense mais mal das pessoas. E que você seja uma coisa só. Que você fale, ou que você não fale, mas que você não viva nessa dicotomia, de fingir bonzinho, quando você é mal. De fingir educação, quando você quer esganar a pessoa. Você precisa aprender, a ter uma postura só. Mentalmente, fisicamente. na medida do possível. Porque existem relações humanas, em que isso é muito difícil de você fazer. Até para defender a pessoa, com quem você está se relacionando. Então, você precisa adequar, aquilo que você não pode falar, a um pensamento positivo, em relação à pessoa. Você vê uma pessoa fazendo maldade, você fala, que desgraçado, que cara grosseiro, que bicho ruim. Você está pensando. você deve então mudar isso. Aprender a dizer, nossa, que pena, uma pessoa tão boa, uma saúde tão viva, e está doente, coitado. Está assim, alucinado. Puxa, deve ter uma perturbação muito grande sobre ele. Deve ter uma causa, para ser desse jeito. Talvez não tenha tido escola, talvez não tenha tido uma família. Sofreu paulada de todos os tipos. Está vendo? Você mudou. Você mudou a reação mental. Você não está atribuindo àquela pessoa todos os vícios do mundo, todos os defeitos da terra. Você está tentando contemporizar, para entendê-la de uma forma positiva. E isto é que vai reprogramar o seu raciocínio, a sua maneira de ser, para que quando você chegar do outro lado, você não passar por aquilo que Picasso disse que passou, que era uma vergonha atrás da outra. Ou que o próprio irmão Jacob Solange, no livro Voltei, que nós já fizemos aqui neste programa, vários anos atrás, ele também passou. Ele também passou. Ele também pensava coisas, achando que só o pensamento não fazia mal. E a filha dele olha para ele e fala, papai... Ou seja, dá um beliscão espiritual no pai, para o pai parar de pensar, como ele estava acostumado a fazer na terra. Então, se nós temos essa noção de que nosso pensamento, já aqui no corpo físico, gera esse plasma, e o mundo espiritual sabe quem a gente é, vamos mudar isso? Vamos reprogramar nosso pensamento para sempre pensarmos coisas positivas. Porque quando chegar do lado de lá, vai ser fácil. Agora, se você não fizer isso aqui, ao chegar do lado de lá, vai pisar em muita casca de banana mesmo. E vai mostrar quem você é. Porque não dá para disfarçar. No plano espiritual, você não disfarça. Eu me lembrei, acho que foi você que me contou isso, sobre a dona Terezinha de Oliveira, do Allan Kardec. Como que ela agia quando ela tinha esses pensamentos? Lembra dessa história? Quando essa nossa irmã, aqui da cidade de Campinas, ela tinha um hábito, que para ela, ela usava. Ela usava isso para ela. Não é que dizer que é o correto para todo mundo. Mas quando ela tinha algum pensamento que não era bom, ela tinha as unhas da mão assim, um pouquinho maiores, e ela enfiava a unha da mão dela na própria carne da palma da mão. Ela queria sentir dor. Ela fazia esse tipo de exercício para que ela pudesse parar naquele instante de agir daquele modo. Então, cada vez que ela fazia algum pensamento ruim, negativo, ela se não feria, porque ela não sangrava, mas ela sentia a dor física. E aí, então, ela, opa, eu vou mudar isso. E com isso, com esse recurso, ela foi se desprogramando daquele pensamento inicial negativo para colocar no lugar um pensamento bom. Mesmo que seja sobre um ato ruim, sobre uma pessoa que fez coisas erradas. Ao invés de tratá-la como um ser execrável, tratá-la como um ser doente, uma pessoa que não teve formação, uma pessoa que se for investida nela com boas coisas, vai se tornar uma boa pessoa. Porque é assim que os espíritos nos veem. Os espíritos amigos olham para nós não pelo lado negativo que nós temos, porque somos atrasados, mas eles olham para nós pelo lado positivo que já apareceu um pouquinho, para estimular esse lado a que ele cresça mais. Então, tudo isso está ligado ao pensamento. E quando chega do outro lado, se você já tem isso trabalhado, você passa menos vergonha, até você se adaptar a ter bons pensamentos constantemente e vencer a inclinação negativa. Por isso, e você está pensando exatamente isso, por isso que o umbral está lotado. A região escura em volta da Terra está sim de gente que está continuando a viver ali do mesmo jeito que vivia na Terra. não consegue se livrar disto. Dos vícios, das inclinações mentirosas, das calúnias, das seduções, do apego ao bem material, ao dinheiro, ao sexo, ao prazer, ao luxo. Ficam todos nessa região densa. Por quê? Porque eles não querem, eles não conseguem, eles não se esforçam para sair dali para um ambiente mais elevado. É como diz um amigo nosso, nosso Raulzinho Mendonça, que ele vai, nós vamos para o Vale dos Linguarudos. É, tem o Vale do Suicida, segundo alguns contos, e ele diz, nós vamos todos para o Vale dos Linguarudos. Vamos para o Vale dos Linguarudos. Então, o estar pensando positivamente envolverá a gente aprender a comentar sobre os erros alheios, porque nós precisamos, às vezes, percebê-los, mas de uma forma positiva, benéfica. Agora, nós vamos ao capítulo de hoje, que tem uma ligação figadal com o que nós vimos André Luiz contando nos domínios da mediunidade. A Solange vai começar. Figadal, gostei dessa palavra. É, lá no figo. Figadal. Lá no figo. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Capítulo 35. Vá com Deus. Eram oito horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara pouco, trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete. Porque o Chico ia para o trabalho de uma charrete que servia de transporte para ele chegar até a fazenda modelo. Mas ele não esperou a charrete chegar. Foi a pé mesmo para o escritório da fazenda. Andando rápido, né? Ele não andava. Ele voava. Tão velozmente que ele estava caminhando. Aí ao passar de fronte à casa de Dona Alice, uma senhorinha, essa senhora o chama. Chico, estou te esperando desde as seis horas. Preciso de uma explicação. Chico, eu estou aqui de plantão aqui na porta. Eu sei que você passa todo dia aqui. Desde as seis da manhã eu estou aqui de pé. Eu preciso que você me explique. E ele respondeu, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, eu vou atender a senhora. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retomar os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco mais na frente, Emmanuel diz ao Chico, Chico, volte, atenda a irmã Alice. Você gastará apenas cinco minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Ah, sabia que você voltava, Chico, disse Dona Alice. Conheça o seu coração. E então, Dona Alice lhe pede uma explicação. Como tomar determinado remédio homeopático que o adorável, o caroável, o gentil doutor, espírito doutor Bezerra de Menezes lhe havia receitado por intermédio do próprio Chico. atendida, Dona Alice se alegra e se despede dizendo Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando ele já havia andado mais ou menos uns cem metros, o espírito Emmanuel sempre amoroso lhe pede o Chico para um pouquinho e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã de Dona Alice que foi atendida e essa massa se encaminha para o Chico. Ela entra no corpo do Chico. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã dos nossos irmãos e Emmanuel conclui. Imagine se ao invés de vá com Deus ela dissesse magoada vá com o diabo dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes como cinzas ciscos ou algo pior. E Chico andando agora naturalmente sem receio de perder o dia sorri satisfeito com a lição recebida entendendo que tudo que em tudo e por tudo o serviço do Senhor refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza tolerância afabilidade doçura e amor. Esse é o serviço do Senhor você não vai ao serviço somente quando vai trabalhar na fazenda modelo quando você vai atender gente do balcão da farmácia quando você vai ter um cliente que quer consertar o carro quando vem alguém que precisa que você costure uma peça de roupa para ela não esse é o serviço do mundo nós estamos muitas vezes preocupados em viver o serviço do mundo como se fosse o serviço mais importante porém o espírito Emmanuel não faz pensar sobre o serviço do Senhor o serviço do Senhor não é produzir uma roupa para outro vestir é como você vai atender a pessoa não é você consertar o veículo que está com defeito é como você vai tratar o dono do carro não é como você vai fazer para encontrar solução para aquele problema de saúde no balcão da farmácia e vender um remédio para a pessoa não é como você vai considerá-la que interesse você terá por ela esse é o serviço do Senhor porque todas as pessoas que são bem atendidas vão ficar gratas e elas vão produzir a matéria mental o plasma sutil que vai ser endereçado aquela pessoa que a atendeu com gentileza mas todas as vezes que você é atendido de forma áspera grosseira indiferente tenho certeza você já pensou mal do atendente e aquela massa viscosa aquela massa escura aquele piche mental foi endereçado na direção daquela pessoa você não deseja aquela morra mas a sua vibração de antagonismo produz na pessoa uma reação de aflição vibratória que é o que Emmanuel mostrou ao Chico então Chico não adianta você só que sair correndo para chegar no horário da fazenda ser responsável ou uma coisa porém no meio do caminho apareceu uma pessoa precisando de uma pequena orientação você perdeu alguns poucos minutos então agora você cumpriu o serviço de Deus está recebendo o pagamento da boa vibração que a pessoa te manda e isso é você cumprir o serviço de Deus não adianta chegar no horário e ser um mal profissional mal atendente irritado nervoso desde que você cumpriu o horário não é o salário do mundo que vai abastecer o seu espírito é o salário de Deus para aqueles que entendem o serviço de Deus é isso mesmo é como se nós jogássemos uma pedrada numa vidraça quando a gente age de uma certa forma com esse tipo de pensamento e aqui nós só estamos falando de pensamento porque imagine quando você exterioriza isso através da sua palavra o que não causa nas outras pessoas quando você tem uma atitude irada nervosa ou enfim que você põe para fora através de palavras aquilo que você está pensando e as pessoas recebem aquele impacto que além dos seus pensamentos vem com a sua palavra e aquilo que você vai receber de volta porque aquele que recebe o impacto daquilo que você está falando também vai vibrar contra você vai vibrar de uma forma antagônica aquilo que você está dizendo dependendo da forma com a qual você fala então nós vemos que existe essa essa correlação não é de pensamentos sentimentos está tudo entrelaçado você precisará do serviço do mundo para ganhar o pão de cada dia mas você nunca deve se esquecer do serviço do senhor que são entre outros a gentileza a tolerância como disse aqui a afabilidade a doçura e o amor com que você cumpre suas tarefas do serviço do mundo a qualidade com que você cumpre para obter no serviço do mundo aquilo que é importante para o seu corpo para sua vida material vai demonstrar quanto do serviço de Deus você está também realizando ao estar vivendo na terra não só para encher a barriga mas para também oferecer às pessoas algo de bom modo de tratá-las você pode dizer não para a pessoa mas você pode amá-la você pode ser gentil você pode ser educada para dizer não ao invés de ser ríspida seca arrogante agressivo e com a desculpa de que você não leva desaforo para casa você fala na cara você fala na cara e você vai receber a pedrada na cara também daquele que não gostou do que você disse para ele seja diferente seja humilde e seja compreensivo dentro do serviço de Deus nesse ponto até que o título vale para a gente pensar porque se você recebeu algo negativo de alguém retribua dizendo vá com Deus isso vá com Deus vá com Deus você está no trânsito aconteceu alguma coisa o cara te xingou vá com Deus meu amigo vá com Deus Deus te proteja isso e assim você se protege dessas dessas vibrações tão pesadas e antagônicas e mais importante você não gera porque se você xingar de volta você está mostrando quem você é você absorve o impacto guarda com você do ponto de vista de você não revidar e você vibra positivamente a resposta luminosa para quem te atira escuridão esse é o evangelho vivido no dia a dia não é? vamos lembrar que essa resposta luminosa ela vai neutralizar essa onda negativa é isso aí então nós continuaremos no próximo Alegrias de Viver contamos com você não deixe de curtir de compartilhar você gostou desse programa então compartilhe com seus amigos curta isso é muito importante fazendo com que todos os vídeos com que este belo livro possa chegar a mais pessoas não esqueça youtube.com barra o espírito da letra onde você vai encontrar esses ensinamentos que nós usamos hoje e os da semana passada nos domínios ou no ação e reação também para você aprender junto com a gente essas lições que nós também estamos aprendendo ok? um grande abraço e até a próxima tchau gente tchau 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 O que é isso?